E aí galera, beleza? Meu nome é Droid Allen, tô trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera, tô com um vídeo pra falar sobre o novo lançamento da Motorola que vazou Que no caso é o Moto G10 Play, tá? Deixa muito like aí pra ajudar bastante o meu trabalho Minhas redes sociais tá aqui embaixo na descrição do vídeo Vídeos novos aí das 4 horas e 8 horas, tem vídeo novo aqui no canal E a gente tá sempre fazendo live aí, a gente vai tá melhorando mais a qualidade das lives Também trazendo live com facecam, mas a gente tá trazendo live aí sem facecam mesmo aí Mas tá bem interessante, tá rapaziada? E sem mais enrolação, vamos para o vídeo de hoje que tá bem interessante Bom galera, eu vou mostrar pra vocês aqui agora pessoal, na tela do meu computador E vocês podem ver aqui ó, Moto G10 Play das caras no GinkBank com Snapdragon 662 E bateria de 4850 mAh e mais Uma coisa que eu não gostei pessoal, é que a bateria perdeu né Porque se vocês forem parar pra pensar, o Moto G9 Play já é 5000 mAh Então teoricamente perdeu a autonomia, então eu acho que isso ficou um pouco sem nexo né pessoal Bom galera, vamos continuar lendo, isso aqui pode ser o suposto né Mas provavelmente é rumores tá E o sucessor do Moto G9 Play, cronologicamente chamado de Moto G10 Play Acaba de ser avistado no banco de dados do popular aplicativo de Bankmarks Ou Geek Bank O intermediário que já vazou antes foi capaz de pontuar 253 no teste de single core E 1233 no multi core Além disso, algumas de suas especificações técnicas foram reveladas após o vazamento Todos mencionados em Twitter enviado pelo Lerq né De acordo com as informações, ele embarca com a tela LCD de 6.5 polegadas Chipset Qualcomm Snapdragon 662 3GB de RAM Bateria de 4850 mAh Android 10 pré-instalado de fábrica E para a alegria dos soldocistas Conexão P2 para fone de ouvido Moto G Play 2020 com a Moto G10 Snapdragon 662 3GB de RAM Tem um display de 6.5 polegadas LCD Né pessoal, bateria de 4850 mAh Android 10 Cara, tipo, vou conversar agora com vocês o que eu achei desse Moto G10 Play Galera, cá entre nós, o Moto G9 Play está bem superior a esse Moto G10 Play, cara O Moto G9 Play é 4GB de RAM Né pessoal, já tem um bateria de 5.000 mAh Né, e mano, provavelmente muitas pessoas vão deixar de comprar o Moto G10 Play Para comprar o Moto G9 Play, tá pessoal? E pelo que eu estou olhando, pessoal, vai lançar com o Android 10 Então, eu achei estranho isso, porque se ele vai lançar em 2021 Ele tem que estar vindo já de fábrica com o Android 11, né pessoal? Porque ele já é um aparelho do ano que vem já Que vai estar chegando, né pessoal? Então, se é ano que vem, tem que vir já com o novo Android Que vai ser o Android do ano de 2021 E no caso, é o Android 11, né pessoal? O Moto G9 Play, por exemplo, foi lançado Este ano de 2020, que é o ano do Android 10 E ele veio pré-instalado com o Android 10 de fábrica Então, ele vai receber o Android 11 Isso, sem dúvida Vocês que tem aí o Moto G9 Play e até mesmo o G9 Plus Fica tranquilo que ele vai estar sendo atualizado para o Android 11 Tranquilex, tá? Fica suave Mas, a respeito do Moto G10 Play Vai vir com o Android 10 Então, a gente nem sabe mais como é que vai funcionar as políticas de atualização Da Motorola para esses novos aparelhos, tá pessoal? Então, é questão de esperar mesmo O que a Motorola vai estar nos trazendo Aí, tá rapaziada? É um vídeo bem rápido mesmo É, para quem não está ligado, vazou também um novo suposto top de linha da Motorola Vou deixar nos cards aqui para você poder estar conferindo E vou deixar na tela final também do vídeo para você poder estar conferindo, fechou? Então, é isso aí, galera Minhas redes sociais está aqui embaixo na descrição do vídeo Nosso Instagram oficial do canal E o nosso Telegram também, que é o nosso grupinho aí no Telegram Para você poder estar entrando, caso vocês tenham interesse, ok? Então, é isso meus velocistas Vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu!